Olho preto te enfeia quando você passa ele de qualquer forma, sem se preocupar com os detalhes. Ele só não te enfeia como te envelhece mais. Se você não quer que o amor te encontre, faça esse olho. Primeiro passo é fazer uma caminha de pó translúcido. Porque caso caia a sombra preta ou glitter, conseguimos tirar com facilidade. Segundamente, aplicaremos essa sombra depositando e não esfumando. Porque se você aplicar esfumando, vai cair sombra na sua pele. Começa aplicando rente aos cílios e irei subindo. Mas eu vou subir na sombra aos poucos. E sempre abrindo o olho para conferir se não subiu muito. Se você sobe muito com a sombra e depois para descê-la, fica muito difícil corrigir. Fica toda manchada, não fica legal. Chegando quase próximo do côncavo, eu vou esfumando as bordinhas, dando batidinhas. Sou muito fã do olho preto, porque ele é muito mais do que um esfumado. Existem várias formas de fazê-lo. Tudo depende do seu formato, do seu estilo, da cor que você vai adicionar. Ou seja, um olho que você pode sair da mesmice e obter vários resultados. Se você quer um esfumado clássico, não passe mais sombra nenhuma. Passarei uma sombra mais próxima desse preto, porque eu gosto da transição de cores. Irei depositando, dando batidinhas, aplicando aos poucos. Não passarei o lápis, só rente a linha d'água. Passarei também rente aos cílios. Temos que tomar muito cuidado nessa etapa, para você não descer tanto o lápis e parecer que seu olhar está borrado. Em seguida, eu venho com uma sombra preta, esfumando essa bordinha. Se você passa o lápis só na linha d'água, quando você suar, ele desce e mancha toda a sua pele. Caso você seja mais ousada, já puxa um gatinho. Eu sempre amo alongar os meus olhos, pois me sinto muito mais bonita. Não esqueça de aplicar sombra bem rente aos cílios, faz toda a diferença. Rímel ou cílios postiços. Sempre cílios postiços, porque destaca mais o olhar. Você pode deixar esse olho opaco, mas se você for regateir igual eu, joga um brilhozinho. Tiro o excesso de pó. E agora é só arrasar por aí. Beijos!